E aí galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar então como que você compra parcelado aí no AliExpress, beleza? Eu sou o Wally Silva, aqui da Academia da Informática, nesse vídeo eu vou te mostrar então como que você faz essa compra aí de forma parcelada aí ali no AliExpress, beleza? Primeiramente, você vai vir aqui no Google ou no Google, no Bing mesmo, escrever AliExpress e sempre vai ser basicamente o primeiro link. Você vai clicar nesse link, eu já entrei aqui no site, eu já estou aqui no site. Se você não tem conta, tu vem aqui, cria tua conta e depois que você criasse tua conta, tu loga nessa conta, beleza? A outra coisa que você tem que fazer, eu gosto de fazer isso, eu gosto de vir aqui em produtos, colocar aqui língua portuguesa, aliás enviar para o Brasil os lugares que eu estou aqui. Você pode mudar também esse aqui, língua portuguesa, colocar aqui real, que é real brasileiro. Porque senão vai aparecer em dólar. Aí não é interessante para a gente que está no Brasil, né? Vai aparecer os valores aqui em reais, beleza? Aí, beleza, você já fez todo esse procedimento aqui. Você vai pesquisar o produto que você quer, eu vou dar uma olhada aqui em alguma coisa que você interesse. Eu já tenho três que eu vou fazer compra, três itens aqui, que eu já estava de olho ali, são referentes a roupas femininas, que eu vou comprar para minha esposa. E beleza, tranquilo. Eu vou selecionar aqui os produtos que eu quero, né? Vou selecionar e vou apertar em continuar, certo? Vou apertar aqui em continuar. Show de bola. Aí é o seguinte, né? Se você vir aqui em modo de pagamento, tem aqui em métodos de pagamento. Você pode até adicionar um cartão, por exemplo. Você vir aqui e adiciona um cartão. Eu vou escolher um cartão meu aqui. Beleza. Só que aqui tem um problema, né? Ele não vai parcelar para você. Seja um produto de pequeno valor ou grande valor. Ele só vai fazer em uma vez. Basicamente, se você comprar um celular aqui de mil e pouco, dois mil, ele vai cobrar os dois mil reais de você. Qual é a solução? A solução é o seguinte. Você vem aqui, gera um boleto. Coloca aqui o teu CPF. Salva. Você vem aqui e paga o boleto, que ele vai gerar para você o boleto. Você vem aqui e gera esse boleto. Essa loucura aqui. Você vai aqui e gera o boleto. Aí o que você faz? Você gera esse boleto. Você cria uma conta no PicPay. Certo? PicPay. Porque eu não tenho como eu demonstrar para vocês. Você cria uma conta no PicPay, que é esse site aqui. PicPay. Não sei se tem a versão web, mas eu sempre utilizo o aplicativo. Você vem aqui e abre uma conta no PicPay. Certo? Abre uma conta no PicPay. Você abre a conta aqui no PicPay, através dos aplicativos aqui. Beleza. Você criou a conta no PicPay. Vou botar aqui. Você vai aqui e baixa essa conta através dos aplicativos aqui Android ou iOS. Você cria essa conta no PicPay. Cadastra lá em opções adicionar cartão no PicPay, o seu cartão de crédito. E você leva esse boleto para lá. Você vai em pagar, pagar boleto. Em opções, você escolhe pagar com cartão. Em cima disso, você vai estar pagando aquele boleto, mas você vai estar pagando parcelado no seu cartão. E você pode escolher três vezes, seis vezes, doze vezes. Depois do seu cartão. O limite do seu cartão e a quantidade que você vai usar ali do seu cartão. Basicamente é isso. Você vai fazer isso. Você vai lá, escolhe o produto na AliExpress. Escolhe pagamento em boleto. Você cria a conta no PicPay. Cria a conta no PicPay. Adiciona o teu cartão de crédito lá no PicPay. E paga esse boleto lá, utilizando o cartão. Aí você pode parcelar isso. E aí vai estar automaticamente já paga. E poucas horas, um dia para ir, eles já vão notificar esse pagamento desse boleto. E teu produto vai estar já sendo encaminhado para o Brasil. Ou para onde você estiver aí. Beleza? Basicamente é assim que eu faço quando eu quero comprar muita coisa. Porque eu já comprei muita coisa ali no AliExpress. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu não estou mentindo. Deixa eu voltar aqui. Se eu for aqui em minha conta, meus pedidos. Eu já comprei demais, velho. Não, eu já comprei coisa demais aqui. Ó, já comprei isso. Já comprei multimídia, 400 reais. Dividi. Comprei no boleto, dividi. Comprei essas besteirinhas aqui, 50 reais. Comprei um... Esse fone. Esse fone eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Fone muito bom. Muito bom mesmo. Fone muito bom. Aqui, ó. Fone muito bom. Bom pra caramba. Eu tinha um... É... JBL. Comprei óculos. Comprei essa... Fistilingue. Comprei... Marif... É esse... Eu perdi. Não sei o que eu perdi, né. A opção de comprar porque ele... É... Eu participei de uma promoção. E... Eu perdi a promoção aqui. Eu ia comprar com um real aqui. Celulares. Comprei. É... Capa de celular. Mano, muita coisa. Ó. É... Tela de celular. Esse lá meu que eu tinha comprado aqui em cima. Quebrou. Fone de ouvido. Xiii. Muita coisa aqui, véi. Se você... Já gastei, acho que... Sei lá. Mais de... Dois mil reais aqui. Não sei quanto que eu gastei. Mas eu tenho mais de dois mil reais. De produto que eu comprei aqui. Certo? Então... Basicamente, o processo é esse. Beleza? Se você quiser mais... Saber mais sobre esse processo. Se você quer que eu ensine você... A fazer isso no PicPay. Você pode deixar aqui nos comentários. Beleza? Se você está... Ficou meio que perdido aqui. Em algum momento. Ficou... Não sabe como trabalhar aqui. Trabalhar aqui na internet. Aqui e tudo mais. Como que clicar. Tu precisa de um curso de informática. Nós temos um curso de informática. Se você quiser dar uma olhada. Se quiser aprender informática. Vou deixar aqui embaixo o link. Na descrição. Na academia da informática. Onde você vai ter um curso de informática. A gente ensina internet. E outras coisas mais. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Falou. Fui.